O que nós nos reunimos é adorar o nome do Senhor Jesus e apresentar ações de graças a esse Jesus, a esse Deus maravilhoso que merece a nossa adoração, a nossa adoração. Eu quero ler um salmo 124, a Rosicléia já está se preparando para apresentar o seu amor, a sua adoração, e vamos ler o salmo 124, salmo 124, depois a gente já vai fazendo a primeira parte desse culto abençoado, nós estamos chegando ainda, nós queremos agradecer aos nossos convidados, a todos que estão aqui, também aos nossos pregadores dessa noite, ele está com o Rebeu, que também está conosco, se estiver, não está tirando a porta aí, mas depois pode ir para cá também, está conosco aqui no altar do Senhor e estaremos aí vendo a primeira parte desse texto culto, nessa noite, diz assim, salmo 124, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Isael, por dica, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nós nos teríamos subvergido, e sobre a nossa alma teria passado corrente, as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma, bendito o Senhor que nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinhos, que bruxa o laço, e nós nos vimos livres, o nosso socorro está em o nome do Senhor criador do céu e da terra, amém? Nosso socorro está em o nome do Senhor, o nome do Senhor, criador do céu e da terra, amém? Nosso socorro está no nome do Senhor Jesus, amém? Nos lembra? Já estará apresentando o nosso lugar, amados? Abertura 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 Aqui na frente aqui irmão, vamos lá no microfone. Aqui, vamos lá, uma bocada de samba aí. E o pano frio ali. E muitos de nós aqui, estávamos lá no outro lado. O pacote lá, que é santo, só. É, Deus. E aqui tinha um porro, a gente, que é o da para o seu frente. Aleluia! 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 A gente tem que olhar. Vamos estar aqui, glorificando, exaltando, aleluia! 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 É por isso que a florela não é aqui, filhos do Senhor. E quem passava perto da igreja, era tomada pela união de santos milhares armados. Aleluia! E eu quero agradecer a essa louca, que até quando a gente passava, ela podia ser tomada pelo nome de Deus aqui, e as mãos de mulher dele vão dizer, a gente que nunca se diamante eles decidiram... Aleluia! Aleluia! A CIDADE NO BRASIL 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 O que você vai fazer? 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 O que você vai fazer?